Hoje eu consigo, hoje eu cantar, né? Porque essa samba, pra mim, é muito emocionante. Vou tentar. Pra cada um, peço a vocês, quando chegará minha vez, de ir embora. Que deixe as flores no jardim, se vai querer chorar por mim, que chore agora. Quero alegria na saudade, quero uma festa de tempo, de gente mal. Si, como até o som, deixa as flores no jardim, se vai querer chorar por mim, que choreua. Deixe as flores no jardim, se vai querer chorar por mim, que choreua, por mim. É o futuro do nada que a gente tem o melhor O seu lugar lá pra mim a gente não tem o poder Não sou a Maria que me conta o meu som de nome Que não se esqueça da minha irmã Só não tá fazendo pra me divertir E lembram os alunos e o seu rei Que nós nos sentem os meus queridos E causou o bruxo que eu subi Um salário e um salário de Deus E meu pensamento que soube saber Que eu tenho o amor de vocês Pra cada um peço a você Não chegar a minha vez Que ele vai Que deixa a dor de seu fim Se vai querer chorar por mim E chove agora É alegria, não saudade É uma festa de verdade De gente mal Não vou lá Deixe a madre no seu lado E a coisa do passado E canção Não vou lá Deixe a morte no seu lado E a coisa do passado E canção É uma festa de verdade E para que lhe mantem Ou gostou É uma festa de verdade E o sistema É o samba que me conduz ao rei É o samba que me conduz ao rei É o samba que me conduz ao rei É o samba que me conduz ao rei